Bom, nesse segundo vídeo, nós vamos ver uma outra forma de comunicação de informações fiscais que a gente utiliza no Tesouro Nacional. Nessa outra forma, nós temos um dashboard, que é o que é o principal aqui, com esses gráficos e com essas opções aqui, e textos. A questão aqui é que os textos, eles explicam o que está sendo visualizado nas opções default dos dashboards, e também explicam um pouco da metodologia e algumas questões que estão sendo visualizadas na aplicação. O endereço de acesso é esse que está aqui em cima, tá bom? E se trata de algumas primeiras análises, de algumas experiências que a gente está fazendo com os dados do SICONF. O SICONF é um sistema que centraliza os dados de contabilidade dos entes da federação. Então vai ter municípios, estados e a própria União, os dados contáveis desses entes, eles estão centralizados no SICONF. E tem muitas opções de análises de dados, então a gente está experimentando algumas dessas análises. E a primeira análise que a gente está fazendo, a gente pega os dados de despesas com alunos dos municípios e contrasta com os dados do IDEB, das notas alcançadas pelas diversas escolas municipais no IDEB. Então a gente, mais ou menos, o que a gente descreve aqui, e a gente descreve a metodologia em que a gente monta esses gráficos. Aqui a gente tenta montar uma proxy da despesa de cada uma das escolas ao longo do ano de 2017, aqui no eixo horizontal e no eixo vertical nós temos o indicador do IDEB da escola. A gente colocou os dados que a gente conseguiu no censo escolar do INEP, como está escrito aqui, como variáveis independentes e o indicador do IDEB da escola como variável dependente, para a gente tentar identificar alguns elementos que ajudariam a definir o indicador do IDEB da escola. Então a gente rodou um algoritmo de machine learning, uma decision tree, e a gente descobriu que um dos fatores mais relevantes para as notas é onde o aluno está estudando, o estado onde o aluno estuda, o estado onde a escola está situada. E a gente descobre que o Ceará e São Paulo são os estados que mais podem ajudar a determinar a nota do aluno. Esse gráfico aqui mostra que nós temos aqui Ceará e aqui São Paulo, Ceará mais roxo, São Paulo mais amarelo, que a maioria das escolas municipais do ensino fundamental superior das séries finais, elas estão com notas acima de 4, que é mais ou menos uma média dessa distribuição aqui, tá certo? Então, se a gente vê por outro lado essa variação, essa dispersão em relação ao eixo horizontal, a gente percebe que as escolas do Ceará, elas costumam ter gastos menores do que as escolas de São Paulo e costumam ter mais ou menos as mesmas notas, tá certo? Com essas duas escolas aqui, as duas escolas com as maiores notas, sendo inclusive do Ceará, com a mesma cor roxa. Então, essas opções Ceará e São Paulo, elas são opções de forro, daqui desse gráfico aqui de estado, tá certo? Mas você pode alterar, pode colocar no lugar de São Paulo, pode colocar, por exemplo, Bahia, e você vai ver o outro gráfico sendo montado, esse mesmo gráfico sendo montado, aliás, sendo que era com essa opção do Ceará e da Bahia e você percebe que é uma certa simetria entre o Ceará e São Paulo aqui em relação ao eixo vertical, tá? Então, essa é uma operação que a gente pode fazer nesse gráfico. A gente também pode escolher um município especificamente, nesse caso aqui tem um município default, já selecionado, que é o município de Granja, e ele é selecionado por default, por quê? Porque ele é o município onde está localizada essa escola que tem o maior IDEB do ano de 2017, tá? Então, essa relação, inclusive, aqui, ela está por ordem decrescente das escolas de maiores notas, dos municípios com as escolas de maiores notas. Então, Granja é o que tem a maior nota, Sobral é a que tem a escola com a segunda melhor nota, que é essa daqui, então, você observa aqui Granja e Sobral que aparecem nesse gráfico, tá? Inclusive, como a gente já tinha dito antes, as duas escolas são do Ceará. E essa última aba aqui, dessa paleta aqui de análise por estado, ela vai mostrar a escola. Então, essa escola aqui, que está selecionada, que é a maior nota, o nome dela é Nossa Senhora Aparecida, e que tem aqui uma homônima, bem aqui, que eu não sei exatamente onde fica. Mas você pode clicar aqui e selecionar outras escolas. Se você quer descobrir que escola é essa aqui, que está em segundo lugar, você descobre que é Araújo Chaves e vai aparecer aqui. Se você quiser saber essa terceira colocada aqui, Escola de Educação Básica, Vereador José Wilson, Melo Nascimento, você clica aqui e aparece aqui a terceira colocada, tá certo? Então, nessa primeira visão aqui de análise por estado, então, a gente tem essa explicação, como eu falei, tá? A gente tem esses dois gráficos aqui, eles dão uma sinalização visual, né? Dá explicação por que a gente opta por esse proxy de despesa da escola, né? Como é que a gente constrói esses gráficos, por que essa figura aqui, de certa forma, é uma figura válida para análise dos nossos dados, tá? E essas três abas, como a gente acabou de mostrar, são as análises que a gente pode fazer por cada uma dessas especificidades, estado, municípios e escola, que, por sua vez, pode ser escolhida aqui. Agora, nessa outra aba, o que a gente tem aqui? Conforme, inclusive, pode ser explicado aqui. A gente tem centenas de colunas na tabela do Censo Escolar. E uma das colunas importantes que a gente já falou e já tratou é a coluna estado, mas tem outras colunas que a gente precisava tentar entender qual era a importância delas. E esse mesmo algoritmo, né, de Decision Tree, apontou mais algumas variáveis importantes. Aqui aparecem as quatro principais. Na verdade, tem mais umas duas ou três que estão muito relacionadas a essa aqui de banda larga, tá? Então, as quatro principais são essas, quadra de esporte, biblioteca, banda larga e água de rede pública. Então, você percebe que a presença desses equipamentos ajudam a melhorar as notas do IDEB, tá certo? Como vocês podem ver aqui. Inclusive, é o que está sendo relatado nesse texto, onde a gente trata das variáveis de infraestrutura. Aqui você pode alternar para outras variáveis que estão presentes lá na tabela do Censo Escolar, na tabela de escolas do Censo Escolar. Então, por exemplo, você quer saber como é que está a alimentação, tá? Como é que está a entrega de alimentação nessas escolas. Você clica aqui, alimentação, e é esse grafo que é substituído pela distribuição da variável alimentação. E percebe-se que a alimentação é uma variável quase universal, né? Você pode estar interessado também na iluminação, na energia elétrica. Nós estamos no século XXI, então não deve existir escolas sem energia elétrica. E, de fato, isso acontece, né? Quase todas as escolas têm energia elétrica, com um ou dois, com uns pontinhos aqui, bem isolados, que não têm energia elétrica. Então, essa é outra forma da gente visualizar dados fiscais. Mistura, então, de textos explicativos que fundamentam, inclusive, opções metodológicas. Gráficos que trazem uma possibilidade de análise posterior por parte do usuário, tá certo? Aqui as opções que a gente pode ter nos gráficos. Tudo isso foi construído em R, o Flex Dashboard. O código fonte está disponível aqui, tá? Source Code. E aí é pronto, é só utilizar e, eventualmente, fazer novas críticas, fazer novas descobertas. Ok? Então é isso. Obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.